Enquanto a maioria das pessoas estão preocupadas com notícias que podem mudar o destino do país, você está pouco se fudendo e só quer saber que porra são esses monstros. Análise sincera. Origem. O Billy da esperança. O sol já nasceu lá na cidadezinha. Finalmente poderemos saber o que tem dentro do sorriso. O que você quer, Kenny? Fazer um velório e enterrar no Jardim da Saudade? Porra, a gente tem que saber o que tem no corpo. E eles então levaram o corpo de sorriso pra dentro. Na colônia, o coroa esfaqueador estava preocupado se iria pra caixa ou não. Por mim iria. Se aliviar pra esfaqueador, daqui a pouco vai estar aliviando também pra assassinato, estupro e os caralho. Enquanto isso na sala de justiça. O corpo de sorriso já estava na maca, tudo pronto pra anatomia. Porém alguns empecilhos ainda persistiam. Além do Kenny continuar sendo um babaca, a chincheira da namorada da Christy estava tendo crise de abstinência, atrapalhando todo o procedimento. É isso que dá botar cracudo dentro de casa. Jim viu que Jmeagle possui um drone e logo chamou pra ir pra dentro do ônibus com ele. Como isso soou muito pederasta, Randall se sentiu encucado, mas foi ver o que esse carinha queria. Eles podem talvez levar a antena pra comunicação o mais alto possível com o drone. O Ethan e o Victor voltaram a ser amigos. Mesmo que soa estranho pra grande parte da sociedade, um coroa esquisito que gosta de desenhar pessoas em seus momentos mais íntimos, ser amigos de uma criança menor de idade. Mas foda-se, ele não é meu filho. Enquanto isso... O Wendel no ônibus confirmou o que já tínhamos falado na teoria do vídeo anterior. Se você não viu, ele está fixado aí embaixo no primeiro comentário, no final do vídeo vai lá ver. Que isso tudo que está acontecendo na cidade é um experimento e que talvez algum morador da cidade esteja infiltrado. Então tudo começou a fazer sentido pro Jim. Inclusive não é implicância não. Mas pra mim o infiltrado é o Kenny. Ele só está atrapalhando desde o início e acho que a mãe dele é conivente também. Duvido nada que influenciaram a Sarah pra matar o pai, porque já se mostrava arrependido de fazer parte dessa Yakuza. Cara, você odeia muito esse maluco, né? A Julie foi lá visitar sua amiga Fátima e o Ellis, que infelizmente não morreu a ser esfaqueado. Ok, eu vou deixar você ter um restante então. Não, não, relaxa. A gente não está cansado não. A Fátima me falou que você queria beijar ela uma vez. Então, acho que agora seria legal. E depois de todo esse blá blá blá, finalmente chegou a hora de descobrir o que esses monstros tem dentro dos corpos. É, estou o episódio todo aguardando esse momento. Ok. Eu vou fazer uma incisão ao corpo, ok? Aqui nós vamos. Que bom, foi só um susto. Vamos logo pra anatomia, meu Deus. Ah, vai se fuder, porra, seu infiltrado do caralho. Sua máscara já caiu, mano. Sai daqui agora, seu X9, senão eu vou dar um tapa por dentro da sua cara. Estabele, porra! Seja lá! Estabele! Estabele! Estabele, estão sepando agora agora. Estabele, não deveríamos mandar para essa coisa dentro. Lhe é morto. Estabele! Estabele, como é isso nos vamos dolor? Estabele! Estabele, não tem preocupação do monstero. Estabele, estou preocupado do que estabele, o que öldou-o. Tá fazendo fofoquinha com o meu nome, né, seu merda? Mete o pé, porra! Quem era antes de ir, disse pra Christie que ama ela. Que otário, não tem nem clima pra isso. Vai, cuzão, perdoa a mulher pra Zé Droguinha. E por falar na Cracuda, essa estava tendo problemas pesados com sua reabilitação. Opa, e sim! Bora sorriso, quebra geral nessa porra. Só que infelizmente era só um pesadelo e ela continuará viva para continuar roubando as nossas morfinas. Só que parece que não por muito tempo, pois ela começou a virar bailarina. Fátima contou pra Dona que está grávida, e o surpreendente é que ela é estéreo. Na verdade é surpreendente só pra quem não assistiu o nosso vídeo anterior, porque no final eu expliquei como isso aconteceu. A Tabitha, após ver os desenhos do Victor, revelou ter visto esses símbolos nos túneis para a grande surpresa de Jade. E finalmente, depois dessa punhetação, poderemos ver o que tem no corpo da porra do sorriso. Caralho, não te avisei, rapá! Kenny foi autorizado a ficar se prometesse não atrapalhar mais. E então descobrimos que os órgãos de sorriso estavam ressecados. Só que ainda tinha o Billy dele normalmente, e isso novamente trouxe a esperança. Esse gordinho safado não soube guardar segredo e contou toda a história pra Júlia. E por causa disso, a bailarina também apareceu pra ele porque ninguém gosta de caguetas, e tentou afogá-lo. O fato de ele também ver a bailarina reforça a hipótese de todos que estavam no hospital estarem infectados com a virose do Boyd, o que mostra que os próximos episódios serão importantíssimos. Se inscreva no canal e diga nos comentários o que você acredita que está acontecendo em Fron. Até a próxima! Pô, Kenny, eu acho que eu exagerei em zombar da sua declaração de amor e dar um tapa no meio da sua cara na frente da mina que você gosta. Mas situações desesperadas necessitam de atitudes inesperadas. Pra não ficar ressentimento, já mandei soltar sua mãe da caixa que a gente tinha aprendido enquanto a gente estava aqui.